27 de setembro, quando é comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos, um evento foi promovido na escadaria do Hospital Carlos Fernando Malzoni para celebrar a data. O objetivo foi chamar a atenção para a causa, já que no Brasil, muitas pessoas aguardam por um órgão nas filas de espera e o número de doadores ainda é pequeno. O grande problema das pessoas, quando hesitam ou negam a doação do órgão, elas têm a certeza de que a pessoa está mesmo sem possibilidade de retorno. Porque é uma situação difícil você chegar em uma UTI e ver o monitor mostrando o coração, está batendo, e falar que a pessoa está em morte cerebral sem possibilidade de retorno. O pessoal acredita muito em quanto a vida, por menor que seja a possibilidade, é a esperança. Mas quando é passado o diagnóstico de morte encefálica, no mínimo dois médicos com especialidade nisso, com experiência nisso, e exames complementares já foram feitos para comprovar, comprovando que ela está mesmo com morte encefálica e não tem como retornar. Então, nesse período, a morte encefálica e o coração ainda está batendo, é possível fazer um gesto generoso de doar um órgão que vai ajudar outras pessoas. O médico fala da realidade em Matão, como é feito o procedimento no Hospital Carlos Fernando Malzoni e orienta quem deseja ser um doador. Nós conseguimos ter em torno de um a dois casos por ano de doação. Normalmente vem uma equipe de Ribeirão Preto que faz essa abordagem, ou de Ribeirão Preto ou de Rio Preto. É importante a gente saber que a pessoa, quando doa o órgão, ela vai doar para pessoas que estão esperando em uma fila. Ela não pode doar direto uma pessoa que ela conheça. Então, a equipe que faz a comunicação que a pessoa está em óbito, ela não participa do processo de quem vai receber o órgão. Ela só comunica à equipe de captação de órgãos, o pessoal vem e capta o órgão e distribui de acordo com essa fila, que é organizada pelo Ministério da Saúde. Qual a melhor maneira da família abordar e decidir sobre a doação? Eu acho que essa semana, esse mês, que nós estamos vivendo agora, é um bom momento para a gente começar a conversar. Como conversar isso daí? Num momento, num bate-papo ou num velório, ó, fiquei sabendo que fulano morreu, coisa e tal, está em morte encefálica. Aí aborda, olha, você tem disponibilidade, você tem interesse que você estiver em morte encefálica, você ser doador, então você fala, olha, eu sou a favor de doar meu órgão, deixa claro, eu não sou a favor do meu órgão, né? Explica por quê, eu acho que tem que sair do trâmite do tabu, né? E tem que debater isso daí em casa. É um assunto espinhoso, chato de falar, mas pode acontecer com qualquer um. Para incentivar a população, o hospital conta com uma comissão intra-hospitalar de transplantes. A comissão é formada por quatro membros. Inicialmente, dependendo de como a gente tiver mais trabalhos, a gente pensa ainda em ter mais um membro conosco. Sou eu, a Janaína, a enfermeira Mayra, a enfermeira Estéria e a doutora Liliana, que hoje no dia do evento ela não pôde estar presente, participou de tudo com a gente, mas hoje ela não pôde estar. A comissão é realizar várias atividades. A gente está começando agora a disseminar para a população atividades educativas, atividades que a comunidade entenda o fator, o que é doar, né? O que é a doação, porque às vezes isso está muito escondido ainda na mente da população. Então a gente quer que entenda, porque a única pessoa que pode autorizar a captação dos órgãos com paciente em morte cefálica é a família. Antigamente tinha colocado na RG, hoje não existe mais isso. Se você quer ser doador, o único mediador para isso é um membro da sua família, pai, mãe, irmãos, então os que estão sempre presentes lá com a gente. Tem que conversar, tem que falar, porque se na hora eu quero ser doador e a minha família não autoriza, a captação não é feita. Então a família sempre tem que estar perto do que a gente quer. Então o nosso trabalho é conversar com a família, explique que você quer ser um doador. A gente não espera que aconteça, mas se um dia acontecer algum trauma que evolua para a morte cefálica, é só a família que vai autorizar essa retirada. O evento contou com a participação de alguns receptores que comentaram sobre as suas experiências aos convidados. Eu batalhei para isso e graças a Deus ele estava olhando para mim. Eu consegui, a espera foi longa, eu fui chamado algumas vezes, não deu certo, mas finalmente eu consegui fazer. Minha vida é super feliz, com algumas restrições, é lógico, tipo o remédio que eu vou tomar até o fim da vida, mas está tudo certo. Deus botou a mão em mim e me mandou um anjo para me dar continuidade na vida. Você recebe o órgão, você tem que se adaptando, você tem que ir estudando, se alimentando de outra maneira. Mas se fizer tudo direitinho, hoje, por exemplo, eu faço seis anos, jogo um futebol, viajo de moto, faço, tenho minhas restrições quanto a comida, os remédios que eu tenho que tomar, mas tudo bem, tudo dá certo. Qual é o seu conselho para as pessoas que pensam em doar órgãos? Está tudo certo, é isso aí. Deus pôs a mão e falou para doar, porque tem que ser feito. Você já pensou o que é você não poder estar mais aqui, como essa menina que me doou o órgão? São seis pessoas, é um anjo. Então eu acho que tem sempre que pensar nisso, a gente precisa ajudar. E eu, como receptor, faço questão de estar fazendo tudo o que eu posso para auxiliar e, de repente, colaborar para que saibam realmente o que é ser um doador e ser um receptor. Obrigado. 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 Obrigado.